Pessoal, então eu vou ensinar para vocês a como tirar rótulos de garrafa de vidro. Então, algumas garrafas vêm com rótulo de papel, outras vêm com rótulo de adesivo plástico e essa daqui é um rótulo de tinta, ela é uma tinta impressa. Então ela é bem difícil de sair, mas eu vou estar passando para vocês uma dica bem simples e bem rápida. É como vocês deixam a garrafa assim, totalmente transparente, que é tirar um rótulo, ele não tem arranhão nenhum, vocês podem ver, está totalmente transparente. Então, esses rótulos aqui de tinta, eles são bem difíceis de tirar, vocês podem pegar uma faca para raspar ele, até nas letrinhas que não saem, está vendo? Mas eu vou estar trazendo um emboliente para vocês aí, bem simples, acredito que todos vão ter em casa. Se não tiver em casa, é bem baratinho de se comprar. Vocês fiquem até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou estar dando uma dica como tirar o rótulo que é adesivo plástico e também o rótulo de papel. Então aqui pessoal, para a gente poder fazer esse processo, a gente vai precisar de um ingrediente bem simples. Acredito que todos tenham em casa, os que não tiver são bem baratinho de comprar. É o vinagre de álcool, vocês podem ver aqui, vinagre de álcool, ele é bem simplesinho e bem baratinho. Então é a única coisa que a gente vai precisar para poder estar tirando o rótulo. O vinagre de álcool, ele vai funcionar como um emoliente, ele vai dissolver essa tinta aqui para a gente poder retirar ela. A gente vai precisar também de um recipiente. Eu vou usar esse copo aqui, porque esse copo que eu já estava usando, já tirei de algumas garrafas já e vou estar mostrando aqui para vocês. Essa garrafa aqui que a gente vai retirar o rótulo, a gente vai encher ela d'água para ela pesar, para a gente poder mergulhar ela no vinagre de álcool. Pode usar qualquer tipo de vinagre, eu estou usando o de álcool. Aqui eu já tenho o vinagre, é somente o vinagre, vocês podem fazer em casa aí que vai dar certinho. Vocês fazendo e dando certo, vocês voltam e deixam um comentário aí, agradecendo e dizendo que deu certo. Vocês vão pegar e vão mergulhar ela no vinagre. Aqui no caso, o meu já está, como se diz, cheio. Então aqui, vocês vão pôr mais ou menos meio copo e aí vai mergulhar a garrafa toda, de jeito que mergulha toda volta. Você está dando para vocês verem, mas ali ó, está cheio, tampou toda a garrafa, tampou até aquecer. Agora a gente vai deixar isso aqui repousar por uma hora e meia. Depois de uma hora e meia que isso aqui repousar, eu volto com vocês. Deu uma hora e meia, vocês vão pegar um bombril, uma palha de aço e vão esfregar. Se não sair tudo, vocês deixam de molho de louco por volta de mais uma hora, que aí ela vai ficar desse jeito aqui. Então, eu volto daqui a pouco. Pessoal, então, dando continuidade aqui, eu esperei passar o tempo, até passou mais de uma hora e meia. Mas no mínimo, vocês têm que deixar por volta de uma hora e meia. Aqui ó, a gente vai tirar. Vocês podem ver que ele já está bem solto, que eu deixei até por mais tempo. Aí vocês pegam agora, ó, o auxílio do agosto, o combril, ó, só passar, tá vendo? O vinagre de sobra todo, toda a tinta. Aí vocês passaram o xim, vocês podem ver que eu não estou fazendo esforça e tá assim já tirando tudo. Tá vendo? Como eu deixei por mais tempo, eu deixei por algumas horas, aí saiu tudo de uma vez. Se vocês puderem deixar umas duas horas de prazo, até um pouquinho a mais, quando vocês forem fazer, vai sair tudo. Tá despejando aqui, tá lavando aqui pra vocês verem. Dá mais uma passadinha pra ver se tem alguma coisa, fica até o de trás. Pode ver que dissolve todinho, somente com vinagre e tira tudo. A garrafa fica branquinha. Então é isso aí, pessoal. E a dica final aí que eu dou pra vocês é que, tipo assim, pra vocês tirarem de garrafa aqui o rótulo é de plástico ou de papel. Vocês vão aquecer uma água até a água começar a querer ferver. Pra que a água chegar no ponto de começar a querer ferver, vocês vão mergulhar somente o rótulo. Mergulhar somente o rótulo por uns 30 segundos. Se for de plástico, vai tirar o adesivo plástico com a cola. Se for de papel, a mesma coisa. Vai passando a faquinha que vai tirar tudo. Vai tirar o papel e vai tirar o plástico. Então, tô mostrando pra vocês. Vocês podem ver, ó, a garrafa fica toda transparente, ó. Tá vendo? Sai tudo. Fica perfeito. Tá vendo? Aqui é só a marca da data de validade. Então fica perfeito, toda transparente. Pessoal, então é isso aí, ó. Vocês podem ver a garrafa, como que ela fica, ó. A garrafa é transparente. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. E compartilha o vídeo aí com o máximo de pessoas. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau.